E a polícia continua as buscas pelo bandido que matou a tiros um passageiro de um ônibus lá em Oliveira. O Wellington Rodrigues Mendes, de 26 anos, foi atingido por cinco tiros na cabeça e no braço. Os outros passageiros contaram que ele embarcou muito nervoso na rodoviária de Belo Horizonte. Quando o ônibus parou em um posto lá em Oliveira, todos os passageiros desceram e ele continuou dentro do ônibus. Um homem entrou armado, fez vários disparos e em seguida fugiu em um carro. De acordo com a polícia, o Wellington viajava com documentos de outra pessoa e já tinha passagens pela polícia. A principal suspeita é de execução. Imagina o susto para os passageiros, para o motorista que estava no ônibus, para todo mundo que estava no posto e acabou presenciando isso. Se o rapaz já entrou nervoso no ônibus, o ônibus indo para São Paulo, já perguntando toda hora que horas o ônibus saía, um documento que era de outra pessoa, então tem algo errado, tem caroço nesse angu. A polícia tem que investigar e se vocês aí de Oliveira ou da região têm alguma informação, liguem para a polícia 190181 porque tem que esclarecer esse crime.